Gravando! Bom, a experiência desse curta foi mais estressante, porque era pra gente ter gravado antes, mas aí o grupo deu uma realizadinha, a gente sentou e conversou, viemos pra cá hoje com tudo organizado. Eu creio que vai ser uma gravação mais rápida, porque apesar de ser uma cena com muitos golpes, muitos takes, são takes próximos um do outro, e a equipe também tá muito unida, tá trabalhando, todo mundo desenvolvendo suas funções muito bem, então o dirigir vai ser muito fácil, muito simples. Então, a direção de atores, não é a primeira vez que eu trabalho nessa área, eu acho uma área super interessante, assim, você trabalha com expressão, a coordenação. Eu queria saber um mapa de acordes e cor... Bom, eu me contei que, como era no escritório, uma luz estereada à noite, então eu entreguei no ar quase noite e noite, e a federia é totalmente a luz. Então, no escritório tem uma janela, então eu pensei numa luz vindo do luar. E tomar bastante cuidado com as sombras, que é o mais importante, que a luz era só um ponto de luz principal, de preenchimento, que era a luz iluminada, a gente se preocupou bastante com as sombras. Na princípio, eu pensei em compor o cenário, que é um escritório, com os elementos simples mesmo, de escritório, uma binária, um porta-lápis, acessórios de escritório, livros, os papéis, bastante papéis, assim, com coisas escritas. Também nos elementos que os próprios atores utilizaram, nos acessórios, atriz com brincos, o colar, maquiagem também, que... Amém. Antes da filmagem, eu trabalhei com alguém na elaboração do storyboard e aqui foi até bem tranquilo, um cenário só, porque era meio simples, mas foi mais uma questão de trazer equipamento, organizar tudinho, questão da luz, principalmente para a gente. Eu gostei de fazer o trabalho com o pessoal, porque a diretora foi bem detalhista, e eu pegava para o parque, assim como se tornava o burro também. É bom, eu gostei. Bom, antes da gravação propriamente dita, todos nós participamos da construção do roteiro, discutimos cada detalhe e hoje, no dia da gravação, eu fiquei em fazer o make-off. São essas imagens maravilhosas que vocês estão vendo agora. Tchau.